Então essa é a carabina do cliente Rogério, ele estava com dificuldades de agrupamento e já tinha solicitado o trabalho de outros armeiros aí e não tinha identificado o problema dela, não estava agrupando de jeito nenhum. Chegando aqui no desmontar identifiquei que ela tinha problema no cano original, onde tem os parafusos que fazem o aperto dele, fizeram uma... os parafusos amassaram o cano, daí o chumbo pegava ali, danificava o chumbo e já não agrupava. Daí foi feito... eu indiquei para ele a Baitei, né? Entrou em contato, ganhou um cano... teve reposição de cano, né? Tudo bem certinho e foi colocado o cano novo e feito mais algumas melhorias nela, né? E acabei de testar, agrupou muito bem, já estamos enviando para o cliente de volta aí. Então, solucionado aí o problema que ela não estava agrupando, tá? É uma... uma cinco e meio, ok? Tá tudo funcionando certinho, ajustado, agora é só chegar lá para o cliente, ele colocar a luneta dele e ser feliz. Então, essa foi feito pouca coisa. fiz um trabalho de... no cano novo, né? Para tirar alguma rebarba, mas não tinha muita coisa, né? Um polimento ali externo, principalmente aqui onde entra o chumbo, né? É um polimento na reguladora dela, né? E uma limpeza geral. E tá prontinho, acabei de testar, agrupou muito bem, agora é só enviar ela.